Olá galera, vamos lá, vamos falar mais um vídeo aqui Esse vídeo agora vai causar uma polêmica, eu não estou nem aí, eu quero que se dane Bom, lembra que eu ia fazer um vídeo para vocês dizendo que eu avisei? De novo, eu acho que é o quarto vídeo ou é o quinto que eu já fiz, eu avisei Eu vou procurar saber, eu vou pesquisar aqui no meu YouTube, ele tem como me dizer aqui o conteúdo eu avisei Cada um sempre é um problema com a marca E eu vou mostrar para vocês a bomba que chegou aqui A Toconsati voltou com os canais Comebol, não foi? Que ótimo, parabéns a marca, quero parabenizar a marca, porque do mesmo jeito que a gente critica A gente quer isso, a gente quer criticar a marca para que ela melhore Não só para o meu lado não, para o lado de vocês mesmo, porque eu não assisto nem isso Como vocês sabem, eu não entendo nem de futebol Esse negócio de Copa do Mundo eu nem vou assistir, entendeu? Para mim, ganhou ou perdeu, portanto, estou milionário, não é eu que estou ganhando dinheiro Eu não estou nem aí, focando no assunto aqui Por que você está dizendo isso, Leandro? Eu avisei, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando de algumas bombas que estavam no mercado Que estavam usando o servidor da TSS Can Muitas marcas queriam É não, não é não, não é da TSS Can, não é Não é da TSS Can Não é não, não é TSS Can, até o título foi escancarado Não é TSS Can Eu confirmo e afirmo para vocês É outro servidor, mas eu não posso dizer o nome É porque, galera, é o seguinte Eu vou contar uma história para vocês aqui Mas escute É porque lá na área 51, nos Estados Unidos Existe um lugar onde só tem alienígenas E o alienígena, eles são muito inteligentes É ele que lança os servidores desses aparelhos E numa determinada quinta-feira O alienígena disse Que iria liberar os canais HD Aliás, o servidor completo da marca Que é o MXQ Um deles Estou falando um deles Vou falar de outros também Só que o alienígena disse uma quinta-feira Eu acho que deve ser da data do alienígena Que não é da data que confere da nossa terra aqui Terrestre, né Que a gente tem aqui 365 dias do ano Fora os bi, alguma coisa Que aqui é da Terra, né Só que eu acho que a data do alienígena É numa quinta-feira Onde do planeta que ele veio Entendeu? Aí vieram com esse negócio de Vai vir com um novo servidor O servidor vai vir com um link próprio E tal A mesma história da Atomics Você se lembra daquela história da Atomics Que a gente provou aqui para vocês E vocês viram que no final foi doçado Mesmo do servidor Você está com a Atomics na sua casa agora? Vocês estão assistindo meu vídeo? Vocês estão doçados A diferença é que o VOD é melhor Tá? Mesma coisa Então Entrou os Comembol Na Tocom Eu até falei hoje no vídeo aqui Metendo o pau de novo na marca Porque eu não acho justo Em pleno século XXI A gente já estava em 2016 A marca lançou um Energy A gente está em 2021 Lançando a mesma placa Com o mesmo processador A mesma coisa Eu meti o pau Tá ali Se tivesse lançado um aparelho novo Com Avalink Processador diferente Novidade Eu seria o primeiro a fazer um vídeo Com a foto dele Dizendo Olha galera O novo lançamento Vamos ver Não estou contra não galera Mas pô A mesma placa Só muda o nome É a mesma coisa galera De eu pegar esse controle aqui ó X plus in Tá? Tirar isso aqui Botar o nome Leandro E depois dizer que é outra marca Mas só que Vai continuar funcionando do mesmo jeito Do mesmo Da mesma forma Simples assim Dá para entender Não dá? Acredito que dá para entender Vocês são cabeça pensando Aí entrou os Comembol Vou deixar o vídeo do Zé Marreta aí Eu peço que vocês até se inscrevam No canal do Zé Marreta Porque é um canal interativo É um canal que brinca Mas trazendo a verdade Brincando Trazendo a verdade Para quem não conhece É do nosso amigo Carlos Grota Muita gente pode ser que não conheça Mas é do nosso amigo Carlos Grota Gostaria que vocês se inscrevessem lá Está aqui embaixo na descrição Vou deixar aqui o vídeo Mais uma vez Ele comparando Ele está de parabéns Nesse vídeo aí Mostrando os aparelhos Que abriram No mesmo dia Que a Tocon liberou Os canais Comembol Mas a Tocon Ainda deixou aquela carta da manga Deixou o Globinho fora E o combate também Ela poderia liberar? Poderia Eu não garanto muito o combate Porque quando funciona É um mês e dois cai Quebra o pequeno cartão Mas pelo menos O Globinho Iria rodar Pelo menos o Globinho Iria rodar Voltando ao raciocínio aqui Mas a marca Não tinha um servidor próprio Porque está com o mesmo canal E abriu no mesmo tempo Que a Tocon abriu Ah vai dizer agora Que o servidor é dela Que a Tocon está usando Agora é o contrário A Tocon tem um servidor próprio Mas não é mais não O MXQ Can É o que domina tudo agora O aparelho lançou agora Vocês acham que qualquer aparelho novo Que lança agora Galera Vocês acham que qualquer aparelho Que lança agora Ele vai lançar com link próprio Servidor próprio O gasto é imenso O gasto é imenso Ah Leandro É porque o dono É o mesmo do MXQ 4K Aquele aparelhinho boxezinho Pequenininho e tal Eu tenho um que já queimou Eu não sei onde é que essa merda está Então é bomba Olha a bomba Eu não sei onde é que ele está Queimou Está queimado Por isso que eu comprei até mais box Até falei O meu queimou O MXQ queimou Então está de novo aí O título eu avisei Eu avisei para vocês Que isso ia ser mentira Que lá na frente Você ia descobrir a verdade Lembra disso? Aí quando acontece uma coisa dessa Eu vejo Aí eu lembro vocês de novo Para dizer Eu não avisei para vocês Eu tenho o intuito aqui De ficar mentindo para vocês Galera Não vale a pena não Porque eu vou enganar pessoas Presta atenção galera Eu tenho 32 anos de idade Como é que eu vou estar enganando vocês Que se inscreve no meu canal Dando um voto de confiança na minha pessoa Eu posso errar como ser humano? Eu posso Eu não sou perfeito Mas o que eu puder fazer Para ajudar vocês Para que vocês não cometam erro Quem está, está aqui Entendeu agora? Ah Leandro Mas é porque Carlão falou x Galera Se vocês entrarem no site Mestre do AZ Vocês vão ver que o banner Da MXQ está lá Você me vê com o site Leandro informado Eu posso criar um site Isso é tão fácil galera Comprar hospedagem agora Crie um blog E depois eu faço o apontamento Todo mundo sabe o que é isso Eu sei mexer em site também galera Poderia E eu poderia ter banner Mas por que eu nunca me interessei para isso? Para depois falar bem de marca Que não presta? Não compensa Eu avisei para vocês Que esse servidor Era bomba Eu até Ficou dizendo assim As pessoas ficam dizendo Esse servidor Não posso dizer qual é o nome dele Não posso dizer qual é o nome dele Caramba Esse servidor É como eu estou dizendo Eu acho que foi o alienígena Que não pediu para dizer Porque todos os aparelhos Até hoje Tem seu servidor próprio Aí você vai dizer assim Mas galera o importante é que funcione Eu concordo com vocês Mas até quando vai funcionar? Quando é bomba De repente Aí ó Para Como algumas marcas já está morrendo O Easy Box galera Já está abandonado O outro Easy Box Antes do XS11 Já morreu Não demorou não Foi o primeiro Easy Box Que lançou Morreu já Morreu Vocês vão ouvir falar dele? Tem outras marcas Que já lançou Morreu Tem marca da Togon Que está morrendo Os Dongle da Tocon Também está morrendo Eu ainda tenho uma esperança Que a Tocon Volte com os Dongle Eu ainda tenho uma esperança É porque o contato Que eu converso Não está aqui Está viajando Eu vou procurar saber com ele Para trazer informação Verídica sobre isso Certo? E o pior que a Tocon Não informa velho Não informa Mas eu só vou dizer uma coisa A Tocon abriu ontem E na mesma hora Os aparelhos abriram junto E um deles está comigo Olha a bomba que retornou Para mim aqui Foi meu esse aparelho aqui E eu dei de presente Nem de presente prestou Meu colega trouxe hoje para mim Desse leandro não está dando não Olha aqui Bomba Filsky Hack Bomba Ele é do servidor Tocon Shell Ele é de QFR Shell Mas até hoje Abriu os Comembol No mesmo horário Que Mesmo horário e tempo Que o Tocon abriu Eu vou fazer alguns vídeos Para vocês Porque eu tenho um ToconSite Aqui eu posso comparar Com certeza Agora sim Está aqui O hack Sim Eu só quero deixar uma coisa Bem clara Já que vocês sabem Que eu avisei para vocês Vocês não são nenhuma criança Não existe servidor para o MXQ É tudo a mesma coisa Como o Filsky Hack Mutsat Todos estão atrelançados Tudo a mesma coisa Eu só estou dizendo Um alerta para vocês Eu avisei Se pelo menos Viesse com o servidor próprio Era outra coisa Mas não veio O servidor Como vocês sabem MXQ Me engana que eu gosto Como o Zé Marreta Fala aí Eu vou deixar o vídeo aqui Ele mostrando também Ele tem o aparelho Eu não tenho E nem quero ter Anderson tem na JR Importados Eu não quero ter Eu não quero ter Ele sabe disso Anderson sabe Da JR Importados Eu não quero ter essa bomba Se eu pedisse a ele hoje Estariam hoje aqui Mas eu vou querer bomba aqui Não Eu estou com esse daqui Porque voltou para mim Mas é bom porque eu comparo aqui Porque não dizem que a Filsky Tem servidor próprio Eu vou comparar sempre com a Tocon Eu não tenho Tocon aqui E se esse meu Tocon queimar Porque o processo dele é fácil queimar Eu peço uma Anderson Peço para Anderson mandar E é descontado de mim Tá galera Não é de graça não É descontado Da parceria que a gente tem Eu avisei para vocês E continuo avisando Fique atento Nessas marcas bomba Agora vocês vão olhar E olhar para trás E se lembrar Pô Leandro avisou Xingaram o Leandro E tudo que era grupo De Whatsapp Carlos Grota E a gente está avisando Não tem servidor Não tem servidor Quando voltar os Comembol Vocês vão ver Quando abrir outras grades Ou tiver um apagão Vocês vão ver Que servidor é Olha aí Para um bom entendedor Eu acho que eu já falei demais 11 minutos Para um bom entendedor Pouca palavra basta Eu vou ficando por aqui galera Pelo menos olha Eu lavo minhas mãos De ter avisado para vocês Lavo minhas mãos A suposta quinta-feira Que ficaram se amostrando Com a merda do combate Que não passou nem 24 horas direito Já está fora Faz tempo Faz mais de não sei quantas quintas Que já falaram isso Já acabou o prazo Olha Acabou o prazo Já está agora no servidor Como o Zé Marreta fala Me engana que eu gosto Só que só engana a trouxa Porque Aqui não pai Engana aqui não Viu Vou ficando por aqui galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Estamos de olho nas marcas safadas E mantendo vocês informados De todo custo Eu dou minha cara a tapa aqui galera Mas eu Prefiro deixar vocês informados Porque vocês se inscrevem No meu canal Porque vocês confiam em mim E eu não estou aqui Para decepcionar vocês não Posso errar Mas para decepcionar vocês não Vou ficando por aqui galera Um forte abraço Valeu Que Deus abençoe vocês Bom final de semana Valeu